Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou com o Fifa 17, nosso modo jornada e eu, cara, vou dar uma acelerada nessa série, vou colocar aí mais de um vídeo por dia talvez desse modo aqui que eu tô gostando bastante, tô gravando aqui um atrás do outro praticamente então o Fifa 18 tá chegando e eu tenho que dar uma acelerada, beleza? Então vamos ver aqui, a minha rede social, cara, essa parte ficou bem legal porque dá aquela interagida boa aí dá aquela imersão muito bacana aí na sua carreira, né? Então vamos aí avançar, hoje tem treino, bolas paradas aí é o nosso primeiro treino, então vamos aí pra gente melhorar o nosso jogador, o menino Alex Hunter que tá realmente precisando, beleza? Vamos ver qual vai ser esse treino Vamos treinar bem aí pra ver se a gente consegue assumir as faltas Vamos lá então, primeira bola Ai, tirei mil, mas não bateu no alvo, né? O objetivo é tocar sempre o alvo Confesso que nesse Fifa 17 Ui Eu não consegui pegar muito assim a manha da falta não, justamente por ter que ajustar assim, ó Aê garoto, aí sim Mas não é uma coisa que é constante pra mim não Uh, no alvo, boa garoto Mas nada que com treino, eu também nunca tive muita paciência pra ficar treinando a falta Eu lembro que no Playstation 2, cara, eu treinava bastante Eu gostava muito de treinar porque tinha um... não sei se a maioria jogou, mas no Playstation 2, quando você ia treinar no Ingeleven Você pedia ficar voltando, tá ligado? Bem no ponto que você quisesse, assim E era bem legal pra você ficar repetindo a jogada até você pegar a manha, né? Eu lembro claramente de eu ficar fazendo muito isso Treinar cruzamento, treinar falta Beleza, tirei a... tá bom Vamos então avançar, ó, Garrett Walker aqui, ó Você precisa aproveitar melhor esses minutos dentro de campo, cara É, o Garrett Walker tá mostrando as suas garras aí, né? Bem legal aqui, ó Tem mais alguns comentários aí sobre a nossa carreira E aí dá pra ver as tendências também, que também são bem legais Eu já tinha falado isso em outro vídeo, né? Então vambora, vamos ver qual é o desafio de hoje Manchester City Duelo da cidade de Manchester Grande clássico Vamos É isso aí, vamos dar uma olhada no bônus, ó Tem que tirar pelo menos de meta 8 de nota Faça um gol De início à virada, na verdade, né? Quanto Manchester City, mas estamos dentro de casa, né? Estamos dentro de casa, temos aí esse... Isso a nosso favor, porém pouco tempo Pouco tempo pra mostrar Cobrança de falta aqui, daí dá pra guardar, hein? Daí dá pra guardar Daí dá pra guardar Pra fora Tô pra fora com muita força Tem que continuar treinando falta pra eu assumir essa falta aqui Do United, né? Grande clássico da cidade de Manchester Tô aqui atrás Uh! Bate e rebate Olha o bate e rebate, essas bolas safadas Essas bolas safadas Sempre sobra na área, né? E ele se manda pro ataque com a bola Calma Dribble aqui, ó Vou lá em cima Vou lá em cima Passou? Vai De primeira Uh! Que passe maravilhoso Pegou bem de primeira ali Que presença Nossa, bola na área Cruza Cruza longo Ai, não era pra ter botado essa bola na frente não, animal Não era Fizamento era bom ali Ai, fim de jogo Não consegui fazer o gol Não joguei muito bem não Fui muito bem marcado Poucas chances aí Entrei ali faltando 10 minutos praticamente O time acabou perdendo aí pro Manchester City dentro de casa Péssimo jogo O Walker também não jogou bem Provavelmente, né? Ó, tive 6.7 de nota Não joguei bem não, cara Não joguei bem nesse jogo não Poucas chances Vamos então pro treino Mais um treino aí pra gente Vamos ver Treino de finalização de longe Sempre muito importante a gente melhorar a nossa finalização também Se bem que o moleque já pega muito bem na bola, né? Ó Tá vendo? O moleque pega bem na bola O moleque pega bem na bola De primeira Isso, garoto Acertando sempre o alvo Que é o mais importante Isso, garoto O moleque pega bem na bola Então é só representar Ó Só no alvo Só no alvo Hum Só falar, né? Ô boquinha de cemitério Boa, garoto Continua nessa pegada De primeira mesmo Hum, na trave Vambora Vai Hum Botar mais força Vai Colocadinho Colocadinho Lá no ângulo De novo Hum É o último, né? Boa, garoto Dá tempo pra mais um? Dá tempo pra mais um? Dá tempo pra mais um? Acertei o alvo Tá bom Excelente Excelente Notinha A aí Bom, de volta ao menu Vamos pra próxima partida aqui Contra o Atfor Nossa situação ali na tabela Quinto lugar Na Premier League Vamos lá Bom, o time já tá vencendo, né? Tem que fazer nota 8 O time já tá vencendo Então eu entro menos na fogueira Isso é importante, né? Pra qualquer jogador que vem da base Não entrar com muita porra Tu viu? No último jogo Os caras queriam que eu entrasse E virasse o jogo pra cima do Manchester City Só isso, né? Só isso que os caras queriam que eu fizesse aí Então, beleza Entramos O jogo já está 3x1 Jogaremos bastante Oh, oh, um banho Ai, que defesa do goleiro Que defesa Trabalhar essa bola Bora Isso Vai Ah, não Era por baixo Boa Bom chute Ah, o toque era por baixo Não era enfiado, não Bola ficou muito em cima do meu atacante Muito em cima Cortinho Isso Um 2 Devolve Devolve Isso Bora botar no ângulo, garoto Que golaço Alex Hunter Jogou no ângulo Do goleiro Gomes Acho que é o Gomes, né? Brasileiro Gomes Que golaço Do meu momento Jogou no ângulo Falei Ele pega bem na bola O treino sempre dando resultado Vamos, jogou no ângulo Olha o Gomes mesmo Olha Brasileiro Gomes Não conseguiu chegar Jogou com a mão ali, cara Exatamente o que ele tinha acabado de treinar Olha o Mourinho Vai à loucura 4x1 O Manchester United Tentar fazer aquela tabelinha Pô, bela passe De primeira Era de primeira Era de primeira mesmo Isso, passe na frente Vai, vai garoto Só fazer teu nome agora Só fazer teu nome agora O Camisa 10 Deixou ele na cara do gol Acabou perdendo ali Olha o passo Muito rápido Tirou bem do goleiro Mas muito forte Cobrança de escanteio Faltando 2 minutos Para terminar o jogo Cobrança de escanteio Na casquinha ali A bola saiu Sem muito perigo Muito bom Bora, será que dá tempo? Segura Hum, não deu Não deu Ia tentar fazer um 2 ali Fim de papo Consegui fazer o meu golzinho aí Finalmente Né, depois do primeiro jogo aí Em branco Contra o Manchester City Consegui fazer o meu golzinho Ah, o Martial também fez Beleza, vamos ver quanto é que eu fiquei de nota Que eu nem vi 8.1, tá bom Fiz aí tudo o que o professor pediu Tudo o que o professor Mourinho pediu Sempre importante fazer aí o que ele pede Voltamos ao menu Joguei 29 minutos aí Vamos ver se eu vou subir aqui de overall Subi, né? Subi para 65 de geral, então Excelente, tá bom Olha Acho que está indo até muito devagar isso aqui Podia ir mais rápido Eu tenho pontos de habilidade, né? Vamos aqui utilizá-los, beleza? Bom, depois de muito pensar, galera Eu tenho dois pontos de habilidade Eu tenho Eu estou com muitas dúvidas aqui Vou botar uma no passo de efeito E estava precisando de botar nas faltas, cara Carrinho Arremessa de longe Cabeceia forte Mano, aqui são dois pontos Dividido é uma boa também Cruzamento É Pênalti falta Estou em cruzamento Cruzamento também seria bom, né? É Cruzamento Vamos embora Mais uma sessão de treino Vamos ver quais são os treinos de hoje Vamos embora Partiu o treino, então Sempre importante Vocês viram que eu treinei finalização Acabei metendo um gol lá no ângulo Lá na coruja Do goleirão no último jogo Vamos então Treino de passe aqui Passe preciso Passa a bola para o companheiro Por cima do defensor Vamos embora Vamos embora Não Tem botão errado Vai Hum Eu estou controlando o cara de lá também, velho Isso não faz sentido nenhum Isso não faz nenhum sentido Vou botar um pouco mais de força aqui Mas não um tanto, né? Não posso exagerar Mas se eu pegar de primeira Acho que eu ganho mais pontos Olha lá Mil Ó 1250 De primeira 1500 Boa, garota Agora sim Agora eu peguei a prática Agora eu peguei a mãe aqui, ó Agora eu peguei Ah, não Atrapalhou Vamos embora Está contando ainda, né? Isso, de primeira De primeira Isso Tá bom Tá bom Tirei um A Já tá bom Já tá excelente Vamos avançar De volta ao menuzinho Vamos ver qual vai ser o nosso Aqui, ó Na rede social É sempre bom a gente ficar dando uma olhada nisso aqui Vambora, então Mais um Desafio pela Premier League E, cara Eu ainda não estou Entre os titulares E isso me preocupa bastante Bora lá Vou ficar 30 minutos em campo Faltando 30 minutos pra terminar o jogo Nota 7 ali Que é a meta que eu tenho que alcançar Oportunidades à vista Aqui pelo menos duas chances Tá bom Vambora 30 minutos dá tempo Não tem desculpa Não tem desculpa Jogo em casa Sem muita pressão Não é clássico Então vamos fazer o nosso nome Passa curtinho Belo passo, hein Segura, ó Dá Isso, garoto Bate Não, não, não Faz Aí não Aí não Trabalhar essa bola Boa, garoto Espera eu chegar Não, espera eu chegar Bela bola Não Vai Só fazer Defendeu o goleiro Que passe na frente Defendeu Tô rápido Vai, garoto Ah, não Esse lance de querer passar toda hora a bola Também não dá muito certo Opa De cabeça Ah, e dá de cabeça Ele tentou matar, vocês viram? Ele tentou matar a bola Bombando, passe Vambora Vambora Agora vamos dar uma difuminha aqui, ó O cara tentou matar a bola Os caras não estão falando a mesma língua que o Hunter Não estão falando Tô sentindo que esse time tá me panelando Dá um passe na frente Vambora Calma, calma Vai Espera, porra Espera que o passe vai ser bom Ah, era no outro lado Era cruzado essa bola Rebrança de escanteio O gol não quer sair Faltando 10 minutos De cabeça pra fora O gol não quer sair Hum Hum Tô vendo já Eu tô vendo vocês fazendo merda já, cara Olha Vai tomar, quer ver? Ó No giro, bateu pro gol Defendeu o goleiro Tá lá vendo vocês fazendo merda aí, mano O ataque do Manchester United vai fluindo bem Vai Segura Ai, uau Ai, uau Ai, uau Os caras tão fazendo Fim de jogo Fim de jogo Zero a zero Tivemos muitas chances Cara, eu tentei passar todas as bolas Vocês viram Várias enfiadas ali Não finalizei Acho que finalizei uma vez só no gol E teve aquele bate e rebate ali Mas todas as bolas eu tentei dar no ataque Pra criar a chance, né Que foi o que o professor pediu, ó Crie pelo menos duas chances, né Ele não mandou fazer o gol, então Ai, ai Chee-me Fim de jogo All right Leave it open Hey You know what, mate? Oh, you're a gas Something wrong with your phone, man I've been texting you Yeah, been busy, mate Nah, it is All right, son Have a seat, lad Hunter Look I want you to know We rate you very highly here Cheers I feel like it's been going well Like I'm really settling in to the team But we think it's time you went now on Lonelod What? This is a mistake Oh, my God Cara, I don't believe what's happening I thought I was doing well for the team Look, you've been playing well But now with our new big money signing Your chances are going to be limited I got offers from three championship clubs You'll get games Great opportunity for you to get some experience Those guys want me to pay Tentamos aqui, então Aston Villa Newcastle E Norwich City Os guys want me to pay Sabia, cara Alguma coisa estava errada Os guys não estavam fazendo os comandos corretos Eu passava a bola Os guys não estavam chutando para o gol Perdendo muito gol Enfim Isso estava prestes a acontecer Eu já sabia Bom, vocês sabem Eu vou escolher o Aston Villa Porque eu tenho um carinho pelo time Eu fiz até carreira no time Esse ano no FIFA 17 No canal Então Entre esses três Eu vou escolher o Aston Villa Que é o time que eu conheço A maioria dos jogadores que estão lá Então Vamos para o Aston Villa mesmo Escute Nós todos pensamos que você tem um grande potencial aqui Mas você precisa estar jogando Semana em, semana em Semana em E ir fora por conta Poder ser o trabalho de você, cara O que é o trabalho de você, cara? O transporte e acomodação Mr. Agostino O que é o que é o que é o próximo dia O que é o que é o trabalho de seu treinador Você vai fazer um nome para você, cara Caralho, o moleque ficou putaço, mano O que foi emprestado Eu acho que é uma situação normal, né, mano É uma situação normal aí Para quem está começando no futebol Mas enfim, galera É... Bom, vou ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí Da nossa jornada Cara, vou agora para o Aston Villa Eu conheço a maioria dos jogadores que estão lá E eles, né Que é Agbon Laor Ou Agbon La... Agbon Laor, né Será que é assim que se pronuncia? Podem me corrigir aqui Se eu estiver errado Tem vários... É... Gasted, né Não sei se ele está lá ainda Gasted? Gasted? Enfim, tem vários jogadores que eu conheço do Aston Villa Porque eu fiz aí uma carreira De alguns episódios, né No FIFA 17 Lá nesse time É um time bem gostoso de jogar E eu acho que eu vou me encaixar ali no ataque Enfim Vou ficando por aqui, cara Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Estou curioso para jogar no Aston Villa Acho que eu vou até gravar logo depois que eu terminar isso aqui Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre Com o seu like e o seu comentário Nos vemos no próximo Valeu E fui! E fui!